Isso é vergonha Baduro aqui não carregou ninguém Aqui Baduro não carregou ninguém Aqui Baduro não carregou ninguém Pessoas aí vieram Com a sua vontade Veja só Veja só Veja só Eu não quero falar Só veja só Veja só Veja só Ele manda em peso 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 O que é isso, machuapo? Isso é ofensa para lenço. Dá ofender lenço, machuapo. O que é isso, machuapo? O que é isso, machuapo? O que é isso, machuapo? Obrigado.